Salve rapaziada, Suvica da Taverna do Suvica, a marcha dá um like, pois a marcha dá um like é muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos. Você fazendo de tudo isso, você ajuda no crescimento do canal. Você já lembra a partir de 1999, ajude a Taverna pelo Pix, er.menezes8.com, é rapaziada. Fazendo isso, você ajuda a Taverna do Suvica. Também tem o prêmio Cubo de Ouro, certo? Cubo de Ouro, estamos concorrendo aí na categoria Geek Creators, beleza? Vamos lá, mano. Teve live aí recentemente, eles mostrando todo o trabalho de várias outras pessoas, tão boas quanto a Taverna do Suvica. Eles falando da quantidade, não regeram a qualidade. E é isso aí, meu. Todo mundo está ali no mesmo barco, estamos concorrendo com os nossos amigos e vamos para cima. Obrigado aí pela indicação ao Cubo de Ouro, tá? E, claro, no live de filme, eu vi um vídeo diferente, né? Vídeo diferente aqui na Taverna. E vamos fazer o quê? Olha aqui, cara. Olha aqui, chegou para mim hoje. Um saco. Esse saco. Eu não sei o que tem nesse saco. Então, depois da vinheta do unboxing, a gente vai saber o que tem no saco. É, enfim. Solta a vinheta. Pois então, rapaziada. Vamos lá. Temos um plástico aqui. Vinha da Chopin. Mas, na verdade, a gente já sabe o que é, né? Eu acho, né? É que tem uma bomba aqui. Sei lá. Aí, ó. Abrindo o saco. Abrindo o saco. E estamos aqui, ó. Com um game sticker aqui, ó. Game sticker. Calma aí. Aqui, ó. Um game sticker. E o grande Wender que mandou para nós aí. Do canal Multivortex. E também da Taverna do Sovica. Eu vou abrir a caixinha. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês a jogabilidade desse negocinho. Aí vem a caixinha. Vem o pendrive, né? O game sticker está aqui, ó. Com a entrada HDMI. Ele vem também um negócio wireless aqui para utilizar. Eu acho que é para os controles. E, obviamente, tem os controles. Então, eu vou tirar os dois. Cada um parece um controle de Playstation. Vocês pensam de Playstation 2, né? Legal. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Se eu ver mais alguma coisa. Vem mais outro cabo HDMI. Provavelmente para pegar e ele ficar pendurado lá atrás. Ele falou que não vem com pilha, né? Tem que colocar pilha nele para funcionar. Eu acho que isso aqui é um carregadorzinho também. Para as pilhas carregáveis se carregarem, obviamente, né? E aí vocês se ligam aí que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando como que é a funcionabilidade desse game sticker, né? Muito legal, hein? Se liga, rapaziada. Tamo junto. Aí, rapaziada. Está aqui o game sticker instalado, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai aqui atrás. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aí está aí essa parada aí, atrászinha aí. Com vários jogos, né? Deixa o mundo de ficar aqui. Para vocês verem aqui. Olha aí. Nossa, isso aqui é 1945. Um jogo incrível, antigo. Aí, ó. 1942. Valeu, Hendrik. Final Fight. Vou me matar... Vou me acabar jogando esse Final Fight. Art of Fight. Capitão Comando. Muito bom. Aqui, ó. Street Fighter. The Black... The Last Blade 2. Olha, Marvel vs. Street Fighter. Eu adoro esse jogo. Minha mãe me deu esse jogo de aniversário quando eu era moleque. Moleque, né? E agora os The King, velho. Os The King aqui, mano. Ó. Demais, velho. Valeu. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo já colocar aqui para rodar. Olha lá. Está carregando o jogo. Quem sabe nos próximos Super Etions aí. Além do game retro do Pina, tem o game retro da Taverna Solvica também agora. Está aí, ó. Está carregando. Ixi, mano. Coisa de flipper, hein? E aí? E aí? E aí? Veja aí. Eu não vou jogar porque eu estou seguindo o celular. Eu poderia estar soltando ele, mas enfim. Vamos lá. Veja aí, ó. Modo Extra. Ô, mano. Espera aí. Só para vocês verem. Vamos fazer um time aleatório aqui. E é isso, rapaziada. Olha aí. Muito bom, hein? Feliz demais. Mais uma vez. Obrigado, Endric, pelo apresentão. Tamo junto. Fight. Já tu viu, Paulo? E aí? O que vocês acharam do Game Sticker, né? Mostrei aí o vídeo para vocês. Jogamos algumas coisinhas, né? Mostrei aí como que é a funcionabilidade do negócio. E eu estou muito feliz, cara. Muito feliz aí. Obrigado. Um presente de aniversário antecipado do Endric. E tamo junto, rapaziada. É por isso que eu digo. Selo, like a prova. Venha beber na Taverna, Titi. Eu sou Vika porque aqui o game agora acontece mesmo que seja retro. Tamo junto. Obrigado, Endric. Falou, rapaziada. Olá, surfArz, hein? Não sei hoje, cara. Foi brincadeira. Porto, rapaziada. Ami, nossa. Bom, rapaziada. Tico, rapaziada. Eu soube. anti-eu. Que, pero... Eu soube. 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 A CIDADE NO BRASIL